Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Seja bem-vindo aqui no nosso canal para mais um passo a passo. Quero te convidar a conhecer o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. E também te convido a se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito. Ative o sininho das notificações e dessa forma você será notificado sempre que eu postar um vídeo aqui no YouTube e poderá estar assistindo conosco. O passo a passo de hoje, pessoal, é desse laço super fofo, bem delicado, né? Desde a primeira vez que eu vi esse lacinho, eu achei ele muito lindinho, né? Bem delicado aqui nas laterais, ele é um laço que ele tem aqui a forma de montar, né? Faz com que ele fique aqui com duas camadas. Então, é um laço bem bacana. Dá pra você trabalhar aqui, ó, com a fita estampada, fita lisa, duas fitas lisas. Fazer ele todo de uma cor só, que fica bem fofinho também. Eu estou utilizando aqui essa fitinha texturizada, que ela é tipo uma lãzinha, ó. Ela é dupla face, então, super fofa, bem boa de trabalhar essa fita, né? E uma fita bem bacana aqui para essa estação, né? Outono-inverno. Então, bem bacana essa fita. O passo a passo, pessoal, desse laço, eu vi em um canal estrangeiro, tá? Então, nesse canal, a colega não colocou o nome no laço. Então, para facilitar a identificação aqui no canal, eu vou chamar ele de laço pilar na fita número nove, tá? Outro detalhe é que a colega, ela fez um laço maior, tá? Então, ela utilizou 26,5 cm da fita número nove. Mas, assim, para a minha realidade aqui do meu ateliê, né? De acordo com a minha clientela, eu precisei adaptar as medidas, tá? E diminuir um pouco dessa medida pra chegar nesse tamanho aqui de 10,5 cm. Então, eu utilizei aqui 23,5 cm. Ele ficou bem delicado, né? Eu gostei bastante dele nesse tamanho de 10,5 cm. Mas, se você quiser fazer ele maior de 10,5 cm, aí você pode utilizar a fita, né? A medida da fita com 26,5 cm, está bem? Então, eu vou colocar o lacinho aqui para o lado e vou passar pra vocês aqui as medidas direitinho da fita que a gente vai precisar. Então, para fazer esse laço, ó, nesse tamanho de 10,5 cm, eu vou utilizar quatro pedaços da fita número nove... Medindo 23,5 cm, tá? E aqui, como eu quero fazer com a fita estampada e a fita lisa, eu utilizei dois pedaços da fita estampada e dois pedaços da fita de gorgurão lisa, tá? Esse laço é aquele tipo de laço que a gente faz os dois ladinhos e depois a gente cola, tá? E a forma de fazer os dois lados é a mesma. Então, aqui eu já adiantei um dos ladinhos do meu laço. Vou utilizar, ó, a fita número dois aqui, ó, pra fazer o acabamento do lacinho. E o biquinho de pato que eu vou utilizar aqui, pessoal, é o de cinco centímetros e meio, tá? Que vai ficar bem bacana aqui no lacinho, tá? A linha que eu estou utilizando para fazer o alinhavo é a linha de pipa número dez. E para auxiliar na montagem do laço, eu vou precisar de bicos de pato e alfinetes, tá certo? Então, vamos começar aqui. Vou selar, ó, as pontinhas da fita, assim, pra não ficar desfiando, ó, aqui. Eu vou fazer uma marcação aqui na ponta, ó, então, vou pegar a fita dessa forma. E eu vou trazer essa pontinha a um centímetro e meio dessa ponta aqui. Então, vou medir aqui, se está com um centímetro e meio, ó, aqui está certinho. Eu vou colocar, ó, um alfinete aqui nesse momento, tá? E vou fazer a mesma coisa, ó, nessa fita. Então, vou trazer essa pontinha da fita até um centímetro e meio. Vou medir aqui, verificar se mede, ó, um e meio, aqui certinho. Vou colocar também, ó, um alfinete aqui. Ó. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar a fita dessa forma, tá? Ó. Assim, vou colocar a fita estampada para esse lado e a fita lisa desse lado, ó. Aqui, assim, coloca bem direitinho. E agora, ó, eu vou pegar um bico de pato e eu vou colocar aqui, ó, para segurar as duas fitas aqui, tá? Tem que estar bem direitinho aqui, deixa eu acertar melhor. Porque aqui pra gravar, né, pra vocês poderem enxergar, às vezes a posição não fica muito boa pra mim. Mas, dá pra fazer, ó, fica assim, dessa forma, uma do ladinho da outra, ó. Agora, eu vou retirar esse alfinete, tá? E vou pegar, ó, essa ponta aqui, vou começar a camada de cima, eu vou começar trabalhando aqui, ó, com a fita estampada. Então, eu vou pegar essa pontinha e vou encostar ela aqui, ó. Essa pontinha eu vou encostar aqui, ó, desse ladinho, tá? Vou segurar tudo aqui com calma. Aqui, ó. E pra não sair do lugar, ó, eu vou pegar e eu vou colocar outro alfinete aqui, ó. Assim, ó. Pronto, tá certinho aqui. Agora, vou retirar esse alfinete aqui dessa outra ponta, ó, e vou encostar essa pontinha aqui, ó, nesse cantinho. Assim. Vou pegar aqui, ó, outro alfinete. E vou colocar aqui, ó. Pronto. Agora, essa outra parte aqui da fita, eu vou trazer, ó, ela aqui por trás. Então, a camada de cima, eu comecei trabalhando aqui, ó, com a fita estampada. A camada de baixo, eu vou começar aqui, ó, pela fita lisa, tá? Então, eu vou trazer ela por trás, ó, e vou encostar essa pontinha nessa pontinha, ó. Então, vai ficar assim. Ó. Vou até virar aqui pra encostar bem certinho aqui, ó. Vou retirar esse alfinete. Acertar aqui. Colocar o alfinete aqui, prender tudo aqui na parte de trás. Agora, eu vou pegar essa fita aqui, a fita estampada, ó. E vou encostar essa ponta aqui da fita, ó, e vou encostar aqui. Então, vou trazer lá por trás, ó. Vou trazer ela aqui e vou encostar aqui. Assim. Da mesma forma, vou colocar, ó, alfinete aqui, tá? Bem certinho. Agora, ó, eu vou retirar esse bico de pato que tem lá dentro, ó. Tá? Vou virar aqui, ó. E vou colocar ele aqui na parte da frente. E aqui, ó, você observa, ó, que eu tenho aqui, ó, esses biquinhos. Então, esses biquinhos, eu vou cortar, tá certo? Então, vou cortar, já posso tirar esse alfinete aqui, ó. E vou recortar essas fitinhas aqui que estão, ó, em excesso, tá? Então, aqui, vou recortar aqui, ó. Primeiro, eu recorto desse lado. Tá? E agora, eu recorto aqui, ó, do outro lado. Agora, eu vou selar aqui, ó. Bem seladinho, passando a parte azul da chama aqui, ó. Na parte de baixo aqui também, ó. A mesma coisa. Pronto. E agora, pessoal, ó, tá prontinho aqui, ó, para fazer o alinhavo, tá? Eu vou alinhavar com oito pontos, tá? E aqui, caso você queira fazer ele uma medida maior, tá? E utilizar os vinte e seis centímetros e meio que a colega utilizou, você vai fazer a mesma montagem, tá? Só que aquela parte ali onde a gente deixou um centímetro e meio, aí, você vai deixar com dois centímetros, tá? Então, vou começar aqui, ó. O primeiro ponto. Segundo pontinho. Terceiro. O quarto aqui. O quinto. O sexto ponto. O sétimo. E o oitavo aqui na pontinha, tá? Aqui, todas as fitinhas têm que estar alinhadas, tá? Aí, deixa eu retirar esses alfinetes aqui. Tirar o bico de pato. Tirar esse alfinete aqui de dentro, ó. Aqui, pra poder franzir certinho, ó. Então, ele vai ficar assim, ó, na parte da frente e vai ficar assim, ó, na parte de trás, tá? Agora, eu vou franzir esse lado, né, do lacinho. Então, aperta bem aqui, vou passar mais uma vez aqui, ó, com a linha e agulha por dentro aqui desse alinhavo. Assim. Recorto aqui. Vou dar mais uma seladinha aqui. E está, ó, prontinho o outro lado, ó, do meu lacinho. Então, vou colar aqui os dois ladinhos com a cola quente. Posiciona aqui, ó, um do ladinho do outro, tá? E fica segurando aqui pra colar bem. Pronto, pessoal. Assim ficou o lacinho na parte da frente. Na parte de trás, ó. Ficou dessa forma. Vou aplicar aqui no laço, ó, o biquinho de pato. Lembrando de cinco centímetros e meio. Se você quiser utilizar um biquinho de pato um pouquinho maior, você pode utilizar, tá? Aí, eu vou aplicar aqui. Essa fita de lazinha, ela adere muito bem à cola quente. Na descrição do vídeo, tá? Tem contato do fornecedor dessa fita, tá certo? Ó. E aí, aqui, eu vou fazer o acabamento, né, com a fitinha número dois de dez milímetros. Então, passa a cola quente aqui na pontinha. Ó. Coloca aqui dentro, aperta um pouquinho. E vou dar duas voltas aqui, ó. Aqui, ó. Assim. Passa a cola quente aqui, ó. Ó. E posiciona, né? Já comentei com vocês, né, que eu deixo pra colocar a borrachinha antideslizante, se a cliente, né, pedir. Então, por esse motivo que eu não coloco aqui nos vídeos, eu deixo. Caso a cliente peça, daí eu coloco, né? Então, assim, ficou bem fofinho, bem delicado, né? Eu amei, assim, esse lacinho. Achei muito bacana pra fazer com várias estampas de fitas aqui. Fica bem bonita, né? Fazer várias combinações legais aqui, né? E um laço que você viu aqui, econômico, né? Um laço simples, não tem grandes dificuldades de fazer. E que fica aqui o resultado final bem legal, né? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Do passo a passo desse lacinho super fofinho, né? Bem delicado. Na descrição do vídeo, pessoal, eu deixei toda a listagem, tá? De materiais para fazer o laço pilar. Deixei a cor, esse tom de vermelho, aqui é um vermelho bem fechado, né? Bem lindo esse vermelho. É a cor 42 da Sandy, tá? E deixei contato do fornecedor dessa fita de gorgurão. E deixei também dessa fitinha aqui, texturizada. É tipo uma fitinha de lãzinha, assim. Muito bacana essa fita. E deixei também, pessoal, uma média de valor para esse lacinho, está certo? Nos cards de hoje, pessoal, vou deixar aí o passo a passo de um lacinho muito fofo feito na fita número 5, né? Um laçarote. Utilizei apenas 28 cm da fita número 5 para fazer. E conforme você pode ver aí, dá pra fazer no parzinho, dá pra fazer kits com vários laços, né? Então, um laço bem fácil, bem bacana aí, pra vocês, vai estar disponível nos cards, pra quem não teve a oportunidade de assistir, está bem? Então, se você gostou do passo a passo de hoje, desse modelinho de laço super fofo, laço pilar, tá? Deixe o seu like pra nós, deixe um comentário, um abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!